Boa tarde, alunos. Então, dando continuidade à nossa unidade 1, vamos para a parte 4. O que seria, então, o artigo científico? Em resumo, ele é um relato de um processo que se chegou a uma resposta para uma pergunta científica relevante. Ou seja, se você tem uma pergunta científica, que é aquela que vem levantar questionamentos sobre gaps, sobre lacunas, sobre pontos relevantes dentro do conhecimento daquele tópico que você está abordando. Então, se você tem uma pergunta e, com o desenvolvimento do seu trabalho, você chegou a resposta para essa pergunta, então você tem um artigo científico. Claro que falta você escrever o manuscrito, submeter a uma revista, passar pela revisão aos pares, até que ele seja aceito e realmente se configure um artigo científico. Entretanto, a pergunta aqui é, será que os dados que eu tenho disponíveis, eles são... Eu consigo transformar esse dado num artigo? Essa é a grande pergunta. Será que os resultados que eu tenho são suficientes para produzir um artigo científico? Se você tem a resposta para uma pergunta de relevância, sim. E por que a gente precisa escrever e publicar, então, um artigo científico? Primeiro, para a disseminação do conhecimento. Segundo, prestígio para a instituição, para o programa de pós e também para os autores. Obtenção de verba para a pesquisa e aprovação de projetos. Então, quando um pesquisador escreve um projeto para solicitar recurso financeiro para desenvolvimento desse trabalho, o que será levado em conta? Obviamente, o mérito do projeto, o mérito da pesquisa, da proposta que ele tem. Mas, além disso, também o currículo do pesquisador. Da instituição na qual ele é vinculado também. E tudo isso, essas métricas, elas são elaboradas com base, obviamente, nas publicações científicas do pesquisador e, por consequência, da instituição, dos programas, dos alunos, etc. Então, credenciamento de orientadores em programas de pós. Então, os professores que hoje estão credenciados para orientar em programas de mestrado, doutorado, instituições de ensino superior, eles passaram por um processo seletivo, um edital de credenciamento, no qual o currículo é o que mais conta. O currículo e, obviamente, as publicações desse pesquisador são os pontos mais relevantes para essa aprovação nessa seleção. Melhoria do currículo, grupos de pesquisa e das instituições, porque a CAPES avalia tudo isso, levando em consideração o quales das publicações. Concurso. Então, quem aqui quer fazer concurso, o currículo vai ser pontuado, obviamente, e as publicações contam bastante nesses processos. Então, mesmo a maior das descobertas científicas, se não for amplamente divulgada pelos canais apropriados, deixa de ter qualquer valor. Então, a gente sabe que hoje em dia, atualmente, a cada 20 segundos, um artigo é publicado no mundo. Então, vocês podem imaginar quanto material tem por aí, quanto conhecimento tem disponível para se estudar, para se conhecer. Então, eu falei para vocês que, para vocês terem um artigo científico, é necessário ter a resposta para uma pergunta. Mas o que é uma boa pergunta científica? Então, é uma pergunta original, relevante, cuja resposta que você vai obter vai contribuir de forma substancial para o avanço da ciência, ou seja, para o conhecimento. É aquela pergunta que a resposta vem complementar uma daquelas três coisas. É algo inédito, que não se conhecia, é algo que vem mudar os conceitos pré-existentes, ou é algo que vem complementar o que já se sabe. Ou seja, os três são inéditos e os três são relevantes. Então, se a sua pergunta que você fez no início do seu trabalho, o que você queria responder ao desenvolver o seu trabalho, se no final você respondeu e essa sua pergunta era relevante, você tem um artigo científico em mãos, né? Falta escrever, formatar, submeter, tudo isso. Mas aqueles dados, eles facilmente se tornam um artigo, tá? Agora, se você não tem aí, provavelmente, se você sentar para escrever, você só vai perder tempo, porque os revisores, aquela revisão, os pares lá, na qual vocês serão submetidos, vão bloquear o seu trabalho. Então, evitar perguntas com respostas sim ou não. Então, perguntas científicas não tem que ter a resposta sim ou não, tá? Tem que ser, a resposta tem que ser uma daquelas, daqueles três pilares ali para complementar o conhecimento, né? Se ele é novo, se ele reformula um conceito ou se ele complementa algo que já se sabe, tá? Como é que eu devo me identificar? Como professor ou doctor, né? Isso tanto na cover letter, na cover que eu vou escrever e assinar para o editor, no cadastro da revista, serve também para cadastro em congresso, em eventos internacionais, etc. Então, a definição de professor, ele é um professor, é um teacher de alto rank, ou seja, de alto posto, um posto hierárquico alto na universidade, certo? Então, é como se fosse o professor titular, que já está quase no final de carreira, ele tem expertise e um rank e um reconhecimento grande na universidade, tá? Doctor é um pesquisador que tem o título de doutorado, tá? Então, qual você vai se identificar depende em qual você se enquadra, tá? Teacher, teacher é qualquer professor, pode ser de ensino de escola fundamental, ensino médio, faculdades, universidades, com ou sem doutorado, tá? E professor, ele é um professor, então, de alto gabarito, como se você comparasse com os militares, o general dos professores, tá? Ao submeter um manuscrito, como devo me referir ao editor da revista? Ao editor da revista. Como eu devo chamar o editor da revista? Não como eu devo me identificar, mas sim, o fulano de tal, o editor em chefe. É dear professor, fulano de tal, ou dear doctor, fulano de tal. Eu opto sempre por esse aqui, porque se ele é editor em chefe de uma revista renomada, ele tem um alto rank, né? Um alto posto na sua universidade. Ele é um profissional de alta gabarito na sua área, tá? Então, ele é um professor. Bom, então, aqui, termos mais frequentes. Então, qual é a diferença, por exemplo, entre manuscrito e artigo? A gente já falou, né? Que o artigo é quando o seu trabalho está aceito e publicado numa revista. Enquanto você está escrevendo, ah, mas o meu trabalho, ele já tem título, ele está pronto já para eu submeter. Então, ele já é um artigo. Não, ele não foi aceito. Ele só é artigo a hora que você recebe o e-mail da revista dizendo que o seu artigo foi aceito, que o seu manuscrito foi aceito, tá? Então, é claro que a gente troca aqui, chama, mistura, chama de paper também, que é a tradução para artigo, né? Do português para o inglês. Então, a gente chama de artigo manuscritos ainda, mas de forma a definir os conceitos, manuscrito seria enquanto você está escrevendo, construindo, elaborando, enquanto ele não está aceito. Mesmo aquele PDF que é construído lá depois do processo de submissão, que é o draft, né? Ele já tem um número da revista e tal, ele ainda continua sendo manuscrito. Então, quando você mandar a cover pro, a cover letter pro editor em chefe, você se, você se referencia ao trabalho como sendo my manuscript. Você não vai dizer my article, tá? Porque não é seu artigo, tá? Seu manuscrito. Então, cuidar isso, porque às vezes gera um pouquinho de soberba pra quem está lendo. Draft. Draft, então, é o seu manuscrito na forma de PDF lá da revista. Então, você vai, você abre um sistema da revista, começa, faz o upload da figura 1, upload da figura 2, da tabela, preenche os autores, vai fazendo todo aquele processo de submissão. E aí, bota o seu Word, que é o seu texto em PDF, a página de título, vai colocando tudo isso lá. A gente vai ver isso, tá? Na semana que vem. E aí, no final, antes de clicar em submeter, você gera um PDF, que é o compilado de tudo que você colocou ali. tem a cover, tem o artigo, tem a... Desculpa, tem o manuscrito, tem as figuras, tem as tabelas, tem... Tá tudo ali. Então, isso, esse PDF é o draft. É como se fosse uma prova pra você olhar e ver se tá tudo ok, pra você, daí sim, clicar no botãozinho e submeter, tá? E nós temos também a diferença entre revisores e referir, quer dizer, tem diferença, né? Quando eu chamo de revisor e quando eu chamo de referir. O que é peer review? O que é um editor em chefe e o que são revisores? O que é um autor correspondente? O que é co-autor? Qual é a diferença entre o primeiro autor, o último autor, o autor correspondente? Ou seja, a ordem de autoria importa? O que é cover letter? A cover letter, então, é uma carta de apresentação que você escreve pro editor em chefe pra apresentar o seu manuscrito que você tá sendo submetendo pra revista. Eu vou mostrar pra vocês aqui na semana que vem que a gente vai falar já do processo de submissão. Aí a gente vai entrar na cover eu vou mostrar exemplos de cover, vou passar pra vocês exemplos de cover letter pra vocês terem pra usar até pra construir a de vocês. O que é a response letter? É aquela carta que você escreve depois, quando você vai resubmeter o seu artigo, o seu manuscrito com as correções dos referis ou dos revisores, né? você submete novamente e aí ao invés de você manda uma response letter onde cada questionamento dos revisores você vai responder pontualmente um a um. Também vou mostrar exemplos, tá? Eu vou entregar pra vocês colocar no AVA uma cover minha, uma response letter de um manuscrito meu pra vocês verem como se constrói como a gente pode redigir essa resposta. Os copyrights a gente já falou, process charges que são as taxas de publicação a gente já viu e o que que é o proof, tá? O proof é lá no final, depois que o seu artigo foi aceito, aí eles eles mandam o seu trabalho lá pra Índia, né? Pros indianos construírem aquela página bonitinha como vai sair como o seu artigo científico vai ser publicado na revista. Antes disso deles publicarem eles mandam pra você e dão 24 horas pra você olhar e ver se tem algum erro porque às vezes na hora de construir fica algum erro, né? De forma, de edição. Então, essa esse PDF que vem pra você já como o artigo vai ficar você tem a opção de dar o aval, né? Às vezes ele já vem com os questionamentos olha, confere se esse nome tá certo confere se esse ML às vezes é um ML o L tá minúsculo que o certo é você botar o L maiúsculo eles pontuam algumas coisas nas quais eles têm dúvidas e que necessitam que você como autor faça a correção, tá? Então, essa prova final antes de publicar que depois que você aprovar o proof você não pode mudar mais nada, tá? Então, aqui que você vai ver se você escreveu o nome de todo mundo tá certo ver se o o o o o o o agradecimento dos dos órgãos de fomento estão todos lá pra você não deixar nada de fora, tá? Então, aí você já olha isso tudo aqui, beleza? Que ainda dá tempo de corrigir não dá pra mudar nada com relação ao conteúdo do trabalho adicionar o resultado isso não é só questão de formatação, tá? Esse é o proof alguns aqui que eu não falei eu vou falar já já Então, aqui, olha só então, pra vocês pra ficar mais claro, né? A diferença entre um manuscrito e um artigo então, a gente diz que o artigo ele já tem dói, né? Porque se ele tem dói ele é porque ele foi aceito então a medida a partir do momento que o seu manuscrito foi aceito pra publicação mesmo que ele ainda não esteja nesse formato aqui, ó que é a edição lá que os indianos fazem nesse formato aqui ele às vezes é publicado no site da revista nessa forma corrida texto corrido do Word que é o que a gente chama de impress tá? ou no prelo tá? Então, quando tá no prelo significa que ele já tá aceito ele já tem dói mas ele ainda não tá nesse formato porque ainda está no processo de edição lá pela equipe tá? mas ele mesmo estando em press ele já foi aceito e ele já tem dói então não não significa que só assim nesse formato é artigo mas se ele já tá aceito é que ele é um artigo tá? se ele já tá aceito então se ele tem dói ele tanto pode tá assim ou assim lá no site da revista ou no prelo ou já publicado aí aqui ele vai ter número de página aqui ele só vai tá escrito quando ele tá no prelo só tem um ano aqui ele vai ter volume número número de página vai ter todos os dados porque ele já tá publicado na sua versão final agora enquanto eu estiver no meu processo de submissão ou escrita ou no processo de submissão ou seja o meu manuscrito está lá no site da revista sendo corrigido vai vem ele ainda é um manuscrito tá? ele só se torna artigo a partir do momento que você recebe aquele e-mail lá dizendo que ele foi aceito com a publicação ok? então DOI é esse númerozinho assim que o artigo recebe ele é um número na verdade ele é um link né? quando você clica no DOI você se você colocar ele lá na página do HTTP ele é direcionado automaticamente pro pro artigo na internet tá? é como se fosse um RG do artigo ok? bom então é draft draft né? ou draft em inglês o que que é o draft? é aquilo que eu falei pra vocês isso aqui tá lá no site lá da essa é BMC tá? na revista então ele tá lá no site da revista e aí você colocou lá os o seu manuscrito o texto no Word né? com o manuscrito colocou as figuras colocou as legendas das figuras porque esses arquivos que vão ser que você vai usar pra fazer o upload aqui no sistema na hora da submissão nós vamos falar na semana que vem tá? como é que a gente abre o computador monta uma pastinha e lá dentro o que que você tem que separar tem que botar figura 1 no formato de JPEG ou TIF eu tenho que fazer um Word com as legendas das figuras eu vou mostrar pra vocês tem que fazer uma página de título vou mostrar pra vocês tem que fazer o Word com o texto o que que tem o texto tem o resumo a introdução até as referências vou mostrar isso tudo pra vocês aí tem as tabelinhas que normalmente você coloca em Word separado claro isso muda um pouco de revista pra revista mas eu vou mostrar pra vocês como que vocês organizam tem que organizar essa pasta no computador pra quando vocês sentarem na frente do computador abrir fazer o login no sistema de submissão da revista vocês já tem tudo pronto porque as vezes a revista ela você começa a submeter hoje aí você não termina aí passa uns 3, 4 dias se passar uma semana ela já te manda um e-mail olha você vai terminar ou a gente vai deletar então assim quando você começar o ideal é que você não passe de uma semana ali na frente por isso que eu já tenho que ler todas as regras deixar tudo pronto porque quando você sentar você não tem que correr atrás das coisas que estão faltando então eu vou mostrar isso pra vocês mas daí é semana que vem porque a aula de hoje é uma introdução pra gente falar de alguns conceitos e tal pra daí na semana que vem a gente começa realmente no processo de submissão sentei na frente da revista vou ter que fazer o cadastro pra ter um login uma senha o cadastro é feito no nome de quem quem vai fazer a submissão como é que é feito isso tudo a partir da semana que vem e dicas eu vou dar dicas de como organizar a figura como organizar o material todinho bom então esse pdf que é gerado aqui antes de você clicar no botãozinho submeter ele gera um pdf mostrando como que vai chegar pro editor o que vai chegar pro editor pro editor da revista vai chegar esse pdf tá ok assim que você quer não tá errado isso aqui isso aqui tem que vir primeiro então você tem que cancelar aqui voltar lá na submissão e editar e aí gera de novo esse pdf aí você olha esse pdf aqui antes de submeter chama draft tá e normalmente quando você gera esse pdf ele recebe um número que é lá a sigla da revista depois vem um número com aqui é o ano né 2017 e aqui vem um número então esse aqui provavelmente é o 939 o artigo 939 do ano de 2017 que foi submetido pra essa revista tá então toda vez que você precisar depois da submissão toda vez que você precisar contactar com o editor contactar com a revista você vai falar assim ó eu submeti um manuscrito aí você bota o número BMC que é como eles vão encontrar o manuscrito submetido lá no sistema deles tá então toda vez que você for fazer uma comunicação enquanto estiver no processo de revisão você sempre vai se referenciar ao seu manuscrito por esse número aqui tá então o draft é um pdf que tem essa numeração aqui como ele é nomeado com essa numeração tá isso é draft esse aqui que eu falei pra vocês que vocês mandam vocês geram esse pdf e mandam naquele e-mail que vocês vão mandar pra todos os co-autores pedindo ok a anuência deles se alguém quer não quer participar aquele padrãozinho que eu falei pra vocês de servir como vocês deixarem guardado pra qualquer problema futuro é esse aqui que vocês colocam pra não precisar colocar aquele monte e aqui já tá mostrando que é assim que tá na revista e é assim que você vai clicar no botãozinho de enviar então é esse pdf o draft que você manda pro seu você nunca clica no enviar antes do seu orientador ver o draft tá se é você que tá submetendo às vezes é o orientador que submete então isso aí é um acordo entre vocês né às vezes o aluno a maioria das vezes é o aluno que submete no login do orientador mas você não clica no botão enviar antes de mostrar o draft pro orientador que ele vai olhar aqui o olho clínico do orientador ele olha rapidão e já vê possíveis problemas tá que dá pra corrigir pra não passar vergonha lá na revista tá não que vocês estejam fazendo errado é porque sempre dá erro eu sempre quando eu olho aqui eu vejo coisa que tá errada que eu tenho que voltar lá no sistema e arrumar tá então acontece mesmo revisão aos pares como é que funciona a revisão aos pares então o peer review como eu falei pra vocês consiste na revisão do seu trabalho aos pares por pares né por colegas de profissão né pesquisadores que trabalham naquela área no tema no qual você está requerendo a publicação e essa revisão é feita então por pelos colegas por isso que a gente diz que aos pares né então qual primeiro antes de tudo qual é a diferença entre revisor e referir né review ou referir referir a tradução pro português é árbitro enquanto que reviewer é revisor então revisor quer dizer reviewer quer dizer revisor em inglês então esse é um termo que designa os cientistas que são convidados a emitirem pareceres ad hoc sobre manuscritos submetidos para publicação em revistas científicas e o que que é referir referir é um termo mais antigo então antigamente costumava-se chamar esses cientistas aqui que davam esses pareceres de referir contudo contudo esse termo por 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 a sua tradução ser de árbitro né ele está em desuso porque o o papel de um referir não é de julgar porque o árbitro ele 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 julga se está certo ou errado né assim o lance ali por exemplo o árbitro de futebol né então aqui não o papel do revisor né do parecerista doc aqui não é julgar em definitivo se o artigo vai ser publicado ou não ou seja a decisão não é dele apenas dar ao editor em chefe da revista uma opinião sobre a qualidade científica do trabalho e sua adequação àquela revista específica além de apontar erros no conteúdo científico no texto e fazer sugestões para melhorar o trabalho quem bate um martelo no final se aceita ou não com base no parecer dos ad-hocs é o editor em chefe então esse termo referir vem caindo em desuso apesar de também a gente continuar usando e a gente costuma então falar e chamar esses pareceristas de revisores e não referistas tá por quê? porque eles revisam o trabalho mas não decidem tá então o fluxo normal de uma revisão aos pares é assim você autor submete o seu você autor submete o seu manuscrito para o editor em chefe escreve uma cover letter e encaminha o draft lá via o sistema de submissão você encaminha para o editor em chefe tá então sempre a submissão vai ser direcionada ao editor em chefe ele vai escolher revisores que são da área específica do seu trabalho porque normalmente o editor ele é ele tem uma expertise ampla mas ele não 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 sabe a fundo todos os assuntos então ele escolhe pareceristas que são expertes numa determinada área que está sendo abordada no seu trabalho né e aí os revisores que podem variar de dois a quatro normalmente ele escolhe dois tá se precisar ele bota mais um se o assunto for muito polêmico ele bota quatro tá escolhe quatro e aí esses quatro vão avaliar de dois a quatro vão revisar o trabalho e vão botar cada um independente lá no seu local eles vão pontuar os erros as sugestões né e vão enviar pro editor o editor junta isso tudo e decide se ele recusa se ele aceita e manda essas sugestões pra você arrumar e mandar de volta aqui pra ele mas mesmo depois se ele vamos imaginar que o editor em chefe resolva mandar não recusar né se ele não recusa ele pode mandar pra você revisar ou aceitar direto mas ele não pode aceitar e mandar pra você então primeiro ele mandar pra você corrigir ele só depois que ele aceita você não precisa fazer mais nada entendeu então se você ainda tem que revisar ele ainda não tá aceito ou seja veio pra você corrigir e você tem lá um mês pra você corrigir não significa que o seu trabalho tá aceito se você não responder tudo ele ainda pode ser recusado depois tá quem decide sempre vai ser o editor então vamos imaginar que o seu o seu manuscrito voltou com sugestões dos revisores pra você melhorar arrumar e tal e aí quando você vai fazer a resubmissão do trabalho do manuscrito corrigido você escreve aí uma response letter onde você pontua cada uma das dos questionamentos dos revisores você tem que responder um por um tá vou mostrar um exemplo pra vocês aprenderem como montar essa response letter só que gente essa response letter vocês não vão direcionar pros revisores vocês vão mandar ela de novo pro editor em chefe então lá no cabeçalho da response letter vai tá dear professor doctor fulano de tal aí você bota aí pleasure to resubmit aí vai lá tá então assim sempre a comunicação vai ser com o editor e chefe ele tem o time de revisores dele mas quem decide sempre é ele tá então esse é o esquema do processo de revisão aos paves existe algumas revistas por exemplo a frontiers ela tem um processo de revisão um pouquinho diferente que é online então você é você manda pro editor beleza aí o revisor ele ele abre uma caixinha lá no sistema de submissão com os questionamentos dele e aí você já responde pra ele e aí ele te questiona de novo e aí até que ele ele diz assim ó se ele aceitar tudo tudo que você foi falando ali pra ele no final ele fala assim revisão encerrada e tá aprovado aí você aguarda o um já fechou já aceitou tudo você arrumou ele 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 aceitou beleza aí ele encerra o processo dele mas aí vamos imaginar que tenha mais dois revisores né então vamos imaginar que o editor mandou pra três permanece a revisão em aberto no sistema até que o segundo e o terceiro aceitem e terminem o processo lá no final eles vão aí você conversa com ele direto ele fala ah mas por que você não fez isso ah eu fiz isso por causa disso aí você fica ali como se fosse um whatsapp com o cara só que não precisa ser de imediato ele posta né aí chega um e-mail pra você pra avisar olha tem questionamento lá você vai lá responde dali dois três dias o cara responde aí vai o processo vai ali acontecendo depois que os três revisores encerrarem a sua revisão com você aí o editor entra e lê tudo e vê se ele aprova ou não tá então esse é uma é um processo de de eu vou mostrar também pra vocês um slide desse sistema mas existe revistas agora que estão fazendo essas revisões online então você pode quem até quem não é autor pode chegar entrar no sistema e visualizar isso tá bom então editor em chefe quem é né editor em chefe quando você entra lá no site da revista tem o o corpo editorial da revista tem sempre no cantinho esquerdo assim da página da página principal do periódico tem lá corpo editorial você clica lá e aí vai abrir uma página dizendo quem é o editor em chefe que é esse fulano de tal aqui ó ele é desse dessa instituição aqui na Inglaterra tá e depois tem a sua equipe aqui né outros que são outros editores que não o chefe né editores associados às vezes tem umas que colocam aqui é os revisores que são mais frequentes de da revista existe também revisores que são convidados que você pode indicar na hora da submissão às vezes pedem indicação de cinco revisores tá você pode inclusive é colocar revisores que você não quer que revise o seu trabalho tá é claro que você tem que justificar mas você também pode fazer isso é esse aqui é a food chemistry que é uma revista que publica sobre química de alimentos né ela tem o fator de impacto dela em 2016 foi de 4,5 no período né de 16 acho que é 16 17 18 19 20 até 2020 o extrato aqui o quadriênio que sempre a avaliação é de 4 em 4 anos tá então é de 2016 2020 ela ela é o fator de impacto dessa revista é 4,52 então ela vai ser a 1 em quase todas as áreas do conhecimento tá eu acho que em todas então a submissão sempre será encaminhada ao editor em chefe da revista sempre então na hora de escrever a cover você tem que entrar e você tem que entrar no dia da submissão porque as vezes mudou o editor em chefe e você manda uma cover pro nome do cara errado aí ele nem olha esses caras tem o ego né então se você chamar o cara com o nome errado fala assim pô eu já sou editor em chefe é um mês o cara vem botar o nome do antigo aqui então não cometam isso então na hora da submissão os detalhes são primordiais tá cuidado sempre pra não ferir ego dos outros né ainda mais de quem vai avaliar o seu trabalho então você entra lá no dia de submeter pra atualizar sua cover letter e vê o nome do editor em chefe copia daqui certinho pra não copiar errar coloca lá na cover vou também mostrar pra vocês um exemplo tá mas só pra ficar dica aqui que vocês pegarem o nome dele no dia da submissão então aqui ó tem um autor com seu manuscrito na mão aqui nós temos o editor em chefe e os seus revisores de uma revista e lá no final a linha de chegada que é o o artigo aceito e óbvio que pra você sair daqui e chegar lá você vai passar por tudo isso aqui gente então as críticas são pilares na ciência tá são degraus que você vai subindo e com né até chegar a a a a linha de chegada aqui então não se produz conhecimento sólido sem dar a cara a tapa então você vai levar pedrada machadada terçadada serra elétrica vai ver a morte espingarda tudo vai passar na sua frente mas você tá certo que o que você fez aqui é isso mesmo então o que eles mandaram você mudar você vai mudar vai arrumar pra conseguir chegar lá tá então isso não é só você que vai passar você vai olhar aquela a resposta que o editor em chefe vai te mandar com os questionamentos dos revisores você vai querer chorar vai achar que não tem conserto mas aí você vai dormir no outro dia você pega com a cabeça mais tranquila e vai pontuar um por um e vai respondendo tá também vou mostrar isso pra vocês e com relação a autoria né pra gente terminar essa essa a unidade 1 então a autoria você tem então o autor correspondente e os coautores o autor correspondente é aquele que vai ter o e-mail no final do artigo no artigo por exemplo esse artigo aqui ó tá esse artigo aqui ele foi publicado na Transfusion Medicine tá e o deixa eu aumentar aqui pra vocês o autor correspondente dele aqui ó aqui ó autor correspondente aparece aqui embaixo na primeira página do artigo diz pra quem quem responde por esse artigo no e-mail então por exemplo eu tô lendo eu li esse artigo e gostei mas eu não entendi muito bem uma metodologia ou eu quero fazer uma colaboração com esse pesquisador porque eu quero fazer a mesma coisa no meu trabalho então pra quem que eu vou escrever né você não vai pegar qualquer um aqui dentro tem sempre algum desses que responde por isso e isso é definido na hora da submissão do artigo quem vai ficar responsável por isso né então o autor correspondente ele tem um e-mail aqui ó então por exemplo aqui sou eu Simone Weber laboratório que eu trabalhava em Manaus ainda laboratório de genômica da fundação de hematologia e hemoterapia do Amazonas e aqui tá meu e-mail veberblood arroba gmail ponto com e-mail velho antigo tá que agora já tô na UFMS então eu já tenho um e-mail institucional daqui mas esse artigo foi publicado em 2017 16 então é de uma aluna minha de mestrado lá do Amazonas então o autor correspondente no caso é o último autor aqui que é o orientador do trabalho e a primeira autora normalmente é a aluna do programa né do mestrado doutorado seja o que for e aqui são os coautores que ajudaram no trabalho mas isso não é uma coisa definida assim é a ferro e fogo tá você pode mudar isso também tá então vamos lá voltando aqui normalmente a ordem dos autores é um fator usado para avaliar a importância de cada um de cada autor teve no trabalho tá ou seja o primeiro e o último autor sempre são aqueles mais importantes né então por exemplo o primeiro autor normalmente como eu falei é o aluno então e o último normalmente é o orientador e aí o correspondente pode ser o primeiro ou pode ser o último tá isso pode ser muito essa ordem né dos autores numa numa publicação pode ser muito relevante principalmente no Brasil tá em julgamentos para aprovação de projetos de pesquisa processos de promoção concurso né é seleção de iniciação científica projeto pivica avaliação dentro de um departamento de uma universidade então por exemplo para você se credenciar num programa agora tem o edital aberto para o biotecnologia mestrado em biotecnologia para credenciar orientadores e um dos requisitos é que você tenha pelo menos um artigo como autor correspondente tá então você tem que ter pelo menos nos últimos três anos então nos últimos três anos você tem que ter pelo menos um artigo a um ou a dois como autor correspondente senão você não pode nem se escrever certo então essas coisas dentro da da área acadêmica são muito importantes tá principalmente no Brasil porque lá fora parece que a ordem não interessa muito assim tá é então o autor correspondente ele não é só esse que vai responder os e-mails de quem lê o trabalho ele também é aquele que fez o cadastro na revista né fez o cadastro no site da revista e vai fazer a submissão então ele tem um login e uma senha e ele vai se comunicar com o editor em chefe então ele assina a cover letter ele faz a submissão ele é que se ele que responde pelo artigo então ele tem toda a responsabilidade com a revista e na submissão do trabalho tá é normalmente o autor correspondente é o último autor é o orientador por quê? porque às vezes o aluno ele não vai ficar no laboratório para sempre né no grupo de pesquisa para sempre ele está ali porque ele está fazendo um um mestrado doutorado mas depois ele vai voltar para a rotina dele e o orientador ele permanece ali naquele grupo desenvolvendo o trabalho naquele tema naquela área vai entrar outros alunos e a coisa flui então se daqui a 5 6 anos alguém mandar um e-mail para questionar desse artigo o aluno não está mais lá ele não sabe mais ele não lembra mais né então normalmente quem é o autor correspondente é sempre o o chefe do grupo lá o orientador do trabalho tá mais por causa disso tá então o autor correspondente qual seria a responsabilidade dele quando ele se torna autor correspondente é aquele que tem um asteriscozinho assim também em cima no nome que embaixo vai o e-mail né então ele vai atestar ele vai assinar e atestar que todos os co-autores leram e concordaram com o conteúdo do artigo então se lá no futuro alguém falar assim ah o artigo for retract alguém questionar alguém ainda liou os resultados e aí vai a responsabilidade cai em cima de todos aí um dos co-autores fala assim não eu nem sabia que botaram meu nome nesse trabalho aí pra quem vai sobrar a culpa pro autor correspondente que devia ter feito o que devia ter mandado aquele e-mail devia ter mandado draft pra todo mundo pego o ok de todo mundo autorização pra botar o nome porque tem gente que não gosta que bote o nome também tá porque tem toda essa responsabilidade junto se a pessoa não ajudou ela realmente não quer entrar e é o certo é o ético né então o autor correspondente quando ele manda o trabalho pro pro editor em chefe ele tá testando ali na cover letter tem uma frase que você coloca que ele assina embaixo dizendo que todos os co-autores leram e concordaram com o conteúdo do manuscrito tá e por isso que ele tem que ter uma prova de que realmente todos leram e concordaram ele também atesta que todos os indicados como co-autores são realmente co-autores tá todo mundo que ajudou no trabalho está ali e quem e que ele não deixou ninguém de fora ou seja quem não tem ninguém que ajudou a fazer o trabalho que não tá ali então quando ele submete e diz olha o título é esse e os co-autores são esses ele tá isso significa que ele tá afirmando que todo mundo que ajudou tá ali e ele não deixou ninguém de fora e ele também não colocou ninguém lá dentro de forma desonesta olha a responsabilidade ele assume que todos que estão ali contribuíram com o trabalho contribuíram efetivamente eu já vou mostrar pra vocês o que é contribuir efetivamente no trabalho o que gera co-autoria no trabalho ele é aquele que vai manter a correspondência com o editor então é ele que vai submeter o manuscrito ele que vai receber a resposta se o artigo foi recusado ou não ele que vai receber as avaliações dos revisores ele que vai devolver ele que faça todo o contato tá ele que vai assinar o copyright em nome de todos né se o grupo optou por não pagar a taxa de publicação você vai assinar a transferência de direitos autorais pra revista quem assina o autor correspondente em nome de todos né algumas revistas exigem que todos assinem mas a maioria só o editor só o autor correspondente assina e ele assina em nome de todo mundo ele assume essa responsabilidade ele então o autor correspondente ele responde pelo grupo nos bons e nos maus momentos e ele também é responsável pelo cartão de crédito ou seja se você se a revista for open access e você não assinou isso aqui você vai ter você vai ter que passar o cartão de crédito e quem vai passar o cartão de crédito o autor correspondente da onde ele vai tirar o dinheiro pra pagar se é um edital da universidade que vai repor se é uma vaquinha entre os coautores o que não sei mas ele que passa isso aí a revista não quer nem saber a revista só quer o cartão de crédito do autor correspondente no Brasil pelo menos o sistema inclui também o segundo autor como peça importante então não só o primeiro e o último o segundo também é peça importante então escolher o segundo autor ali na ordem ele é também seria o aluno o segundo aluno que mais ajudou no trabalho ou um pesquisador ou o coorientador então por exemplo o CNPq ele dá uma bolsa de produtividade para os melhores pesquisadores de cada área do conhecimento e sai um edital também e lá nesse edital vão ter um formulário para pontuação onde o quales das publicações dos autores dos candidatos vão valer x pontos e vão ser pontuados e tal e aí na hora de você ver né escolher as publicações só conta os artigos que o aquele que o candidato a bolsa de produtividade for ou primeiro ou segundo ou último se ele tiver lá no meinho da publicação não conta é como se não tivesse publicado para a bolsa de produtividade então em algumas situações o segundo autor também é importante então isso é só para você mas isso no Brasil tá gente em outros casos por exemplo como em programas de pós-graduação ou de iniciação científica existe a necessidade de que o artigo científico que vai fruto do TCC ou da dissertação ou da tese né se o aluno é iniciação científica ou se ele é mestrado ou doutorado então nesse caso os programas eles exigem que o primeiro autor seja esse aluno então aquele artigo que é o fruto da tese ou da dissertação do aluno da pós-graduação tem que ser com o aluno como primeiro autor tá alguns da maioria dos programas existe essa exigência o da saúde da família que eu não sei tá não sei se tem que ser eu posso até ver para a próxima aula isso mas eu achava que sim mas parece que alguém me disse que não precisa ser tá mas eu vou ter que confirmar isso com vocês não sei bom então sobre a autoria existe um guideline que é uma orientação né publicada pelo comitê internacional de editores de jornais médicos da área médica que eles pontuaram aqui quais seriam as 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 responsabilidades ou seja quais seriam as participações relevantes a ponto de de configurar uma autoria num trabalho né então por exemplo é mas isso é só um guia tá não existe uma regra tá isso é tudo que eu vou falar aqui é o que se faz é geralmente mas não existe uma regra escrita publicada uma regra de autoria tá isso vai de do que dos guias de recomendações que existem tá e até da própria ética em pesquisa então geralmente o primeiro autor é considerado o principal do artigo ele é interpretado como interpretado então quando você olha um artigo e vê o primeiro autor você interpreta que aquela pessoa ali deu a maior contribuição pro trabalho e também foi quem escreveu a maior parte do trabalho então se você é primeiro autor de um trabalho você tem que ter dar a maior contribuição pro trabalho você tem que escrever o trabalho a responsabilidade da escrita é do primeiro autor tá claro que os demais também ajudam a ler a sugerir mas quem vai ali fazer e botar no papel é o primeiro autor tá a partir do segundo a importância tende a diminuir conforme a posição na lista com exceção do último ele pode assumir a importância maior ainda do que os citados acima inclusive maior que o primeiro porque que normalmente os orientadores são colocados por último então o orientador é o mentor intelectual do trabalho então ele tá lá por último e significa que ele que orientou o primeiro a contribuir e fazer tudo isso aqui tá mas de novo não é uma regra isso é um o que um pacto social que existe tá só o CNPq tá a comunidade científica internacional ela determina que a responsabilidade pelo paper é de todos igualmente mas o CNPq que é uma instituição brasileira ele determina na diretriz número 19 ele diz que cabe ao primeiro autor e ao autor correspondente a responsabilidade integral sobre a veracidade e a idoneidade do trabalho aos demais autores cabe a responsabilidade pelas suas contribuições individuais ou seja todo pesquisador ou acadêmico deve ter em mente que além de mérito e esforço autoria significa responsabilidade tá essas contribuições individuais que eu falei aqui ó que para os demais exceto o primeiro e o correspondente essas contribuições individuais são aquelas que são listadas lá no artigo no que eu falei para vocês que é autor contribution tá eu vou mostrar já já para vocês mas isso é só o CNPq que encara dessa forma tá então a autoria é uma contribuição significativa para o trabalho gente tá ah mas que eu estava nervosa meu orientador estava brigando e cobrando e daí minha amiga me ajudou muito me deu apoio moral ela vou botar ela no trabalho não ela não contribuiu para o seu trabalho né ela contribuiu indiretamente mas não é significativamente então de uma forma geral o autor ele participa da ideia do trabalho dá sugestões durante o desenvolvimento do trabalho critica a análise crítica não só de falar de dizer que está ruim mas analisar criticamente o o o o o manuscrito para ajudar a melhorar ajuda na aquisição dos dados na obtenção dos dados quer seja coleta de dados de banco de dados ou de experimentos análise interpretação dos dados inclusive análise estatística os autores então eles devem aceitar o bônus e o ônus como eu falei tem o lado bom que é a a publicação seu nome na publicação mas também tem o ônus da responsabilidade tá sobre sobre aquele trabalho ele tem que ter participado efetivamente do trabalho ele tem que concordar com tudo que tá escrito porque ele vai ser o nome dele ali em cima indica que ele também tá dizendo aquilo tudo que tá escrito no trabalho ele é é o que ele quer dizer também e uma das coisas mais importantes pra você decidir se a pessoa ela é coautor se você deve colocar ela como coautor ou não é esse último aqui todos os o primeiro autor o último autor e os coautores todos todos devem ser capaz de apresentar sozinho oralmente o trabalho num congresso num evento em qualquer lugar se o cara sabe a ponto de apresentar o trabalho os dados introdução metodologia resultado falar sobre os achados a importância se ele é capaz de apresentar como se fosse um trabalho numa palestra num banner num congresso num evento apresentar oralmente o trabalho se ele é capaz de fazer isso ele é coautor tá aí depois você vai ver o que ele fez aqui tem algumas algumas coisas que a pessoa ela obrigatoriamente tem que ter feito no trabalho autor deve preencher pelo menos três desses quesitos que estão na lista aqui ou ele deu ideia e mais duas coisas né então ou ele deu ideia do trabalho dar ideia também é coautoria tá ele fez a concepção construiu desenhou o estudo ele ajudou na execução coletou os dados analisou os resultados interpretou os resultados escreveu o manuscrito parcial ou total ele pode ter escrito só a introdução ou escrito a metodologia ou parte da metodologia mas ele escreveu parcialmente também já é um dos que já conta como um quesito ele analisou criticamente o manuscrito ou seja ele você você escreveu mandou pra ele ele olhou falou olha aqui não tá certo muda ou seja ele corrigiu o seu trabalho ele fez consertos ele mudou alterou editou alguma coisa né fez as revisões necessárias e se além de além de tudo isso aqui ele for capaz de apresentar oralmente o trabalho o manuscrito completo envolvendo conceitos intelectuais do artigo pontos positivos pontos negativos possibilidades futuras abordar todas as possibilidades do trabalho oralmente ele é coautor então ele tem que ter isso tudo isso aqui três desses aqui e mais esse aqui tá quer dizer esse aqui conta mas esse aqui tem que ser um deles tá normalmente escrever também é considerado um segundo ponto então vamos imaginar que ele tem que ser capaz de apresentar oral ele tem que ajudar na escrita e tem que fazer mais uma dessas outras coisas mais ou menos assim que a gente pensa a escrita então ela tem que não que a pessoa tem que escrever todos tem que escrever mas todos tem que participar da escrita ou ler revisar ou contribuir com alguma parte alguma coisa assim entendeu por quê? porque no final todo mundo tem que concordar com o que está escrito né e autor contribution seria isso aqui que eu falei pra vocês então lá no final do artigo você vai escrever o que cada um fez qual que é as iniciais dos autores né então por exemplo quem concebeu e desenhou o experimento foi a Ana Paula Nogueira quem mais opa mais a fulano de tal ciclano de tal quem realizou os experimentos fulano de tal ciclano de utrano quem analisou os dados taraná 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 quem escreveu o artigo taraná taraná então você bota o que cada um fez por quê? porque depois pro CNPq ele vai responsabilizar cada um pelo que está escrito que ele fez aqui então se tiver um erro de análise de dados quem vai ser responsabilizado são esses dois se vai ter um erro de de escrita quem vai ser responsabilizado esse aqui pro CNPq mas a comunidade internacional ela considera todos os coautores como responsáveis por quê? porque a princípio quando foi submetido o artigo todos leram e concordaram com o que estava escrito tá? então existem escolhas erradas de autoria autorias inapropriadas são três G's tá? no inglês guest gift e ghost ghost desculpa ou seja é é é inquilino assim né o o autor ou é de presente ou é fantasma então vamos ver um por um é inquilino convidado né então o o guest é o autor convidado pra ser autor sem ter feito nada ele é listado somente porque é sênior ou porque tem influência ou porque é chefe então você quer bajular puxar saco do seu chefe você bota ele no trabalho ou chefe do departamento ou reitor ou pró-reitor ou não sei tá? então por medo por bajulação ou porque é chefe ou porque é uma pessoa importante então ele não fez nenhuma daquelas desses quesitos aqui mas você colocou ele então a gente chama de autor convidado cliente né inquilino que é o guest do inglês tá? ou o autor gift que é o presente você dá de presente pra alguém uma coautoria num trabalho tá? então é autor como presente ou favorecimento então ele é listado como coautor somente como um favor pessoal ou em troca de um pagamento troca de favores tá? aí você me você me dá presente você me libera nas férias aí que no próximo artigo eu boto seu nome alguma coisa assim inventei aqui na hora tá? bom e tem também o autor fantasma que é aquele que ajudou muito concebeu o trabalho teve a ideia participou aqui mas daí vamos imaginar que por algum motivo ele saiu do laboratório e na hora da publicação você não bota o nome dele porque ele já não tá mais nem lá ou seja o autor fantasma ele merecia ser autor mas ele não não está lá não foi adicionado como autor tá? então isso também é um erro tá? financiar a pesquisa ou ser o chefe do laboratório não justifica ser autor do trabalho ou seja ah eu eu dei um kit eu tenho meu laboratório tinha reagente e eu forneci os reagentes pro fulano de tal fazer o trabalho então agora eu sou coautor não então financiar a pesquisa ou ser o chefe do laboratório no qual você fez o experimento não caracteriza a autoria ele tem que ter feito uma daqueles daqueles quesitos da lista lá tá? e não tinha lá em nenhum momento financiar a pesquisa e também não tinha emprestar equipamento tá? então pra ser autor tem que ter uma participação efetiva física e intelectual tá? então olha o que não é autor esses o que eu vou ler aqui agora não não são critérios de autoria por exemplo apoio técnico o técnico do laboratório se ele não contribuiu efetivamente intelectualmente se ele não é capaz de apresentar oralmente o trabalho no congresso se ele não ajudou na aquisição de dados se ele não ajudou na escrita se ele não mas ele tava ali porque ele lavou a vidraria porque a função do técnico do laboratório ele contratado e pago pra isso então se ele só fez essa parte técnica da função dele da instituição mas ele não contribuiu intelectualmente se ele não é capaz de apresentar o trabalho oralmente ele não é coautor isso não significa que você não reconheça e agradeça a participação dele no trabalho e aí ele entra nos agradecimentos mas não na autoria quem ajudou só na escrita ah porque eu tenho experiência em escrever eu vou ajudar só na escrita também não é ele vai agradecer você entra lá nos agradecimentos a revisou o inglês lá nos agradecimentos agradeço fulano de tal pela contribuição na revisão do inglês é nos agradecimentos não é autoria quem deu apoio financeiro nos agradecimentos quem deu aquele suporte emocional nos agradecimentos tá tá e se eu tinha um autor uma pessoa que ajudou muito durante o trabalho e chegou depois quando o momento de publicar essa pessoa já tinha falecido o que que eu faço qual é o procedimento correto incluir no artigo sim olha só mesmo pós-morte tá então por exemplo aqui tem um artigo publicado que tem o primeiro autor e o segundo autor é o Sérgio Rage ex aí ele tem aqui B B é a instituição dele e tem uma cruz aqui ó aí essa cruz vai em nota de rodapé aqui ó opa vai em nota de rodapé aqui escrito em memória tá ele pode ser primeiro autor pode ele pode ser o último pode ele só não pode ser o autor correspondente porque como é que ele vai se corresponder com o editor depois de morto né mas ele pode ser tudo menos o correspondente tá gente mas você coloca ali porque ele efetivamente contribuiu com o trabalho ele fez três daqueles quesitos que estavam na lista você coloca a cruzinha aqui e bota em memória na legenda ok então o último slide aqui do penúltimo que o outro é uma figura é é uma sugestão e pra não gerar conflitos porque essa questão de autoria é o que mais dá briga gente nossa tem gente que não se fala até hoje depois de 20 anos por causa de uma autoria numa publicação de um paper lá do mestrado doutorado da pessoa sabe então pra não gerar conflitos a posição dos autores deve ser acertada antes então quando você chega e fala assim olha eu tô precisando fazer um experimento assim dá pra fazer no seu laboratório ou eu tô precisando fazer uma análise estatística dá pra você fazer pra mim e tal me ajuda meu aluno nisso aí você aí fala assim aí você já acerta quem vai entrar no trabalho e em que posição fala ó mas meu aluno é o primeiro autor eu sou o último aí você pode entrar como segundo ou como penúltimo já acerta antes o seu aluno pode entrar também você entra você e seu aluno pra você fazer esse experimento pra mim você combina antes tá combina tudo antes de começar a fazer o trabalho mas claro se os resultados não deram certo daí a gente e eu tiver que contactar outra pessoa pra fazer aí você se o que ele veio pra contribuir não deu certo ele não vai entrar óbvio mas se der certo e aquilo gerar uma publicação você entra aí o seu aluno tudo é combinado antes gente tá eu gosto muito de combinar antes porque é dá muita confusão uma coisa que fazem muito é assim ó se tem dois pesquisadores orientadores trabalhando em alguma coisa cada um tem seu aluno e sua equipe e aí você tá ali com uma vamos imaginar com uma molécula nova pra testar só que um testa atividade anti-câncer e o outro testa atividade antimicrobiana e aí e você tem uma molécula que um outro pesquisador da química forneceu e aí quem vai ser o primeiro autor desse trabalho aí vocês combinam os três orientadores envolvidos o da química o da da microbiologia e o da da atividade anti-câncer vocês combinam olha o primeiro artigo que sair com essa molécula vai ser do fulano de tal com o aluno dele o segundo vai ser do fulano de tal como o último autor e o aluno dele como o primeiro o terceiro paper vai sair em nome porque que às vezes é uma molécula que gera mais é um estudo é uma linha de pesquisa que gera mais de um paper então normalmente existem acordos desse tipo tá quando você trabalha em equipe porque quando você trabalha com muita gente costuma dar confusão essa coisa de autoria então a minha sugestão é para não ter conflito eu nunca tive problema até hoje tá porque eu já deixo tudo acertado antes tá então aqui o último slide então para finalizar que tem um pesquisador o chefe do departamento né o chefe lá na universidade e o pesquisador com seus suas anotações resultados da pesquisa vem para o o chefe e mostrar né olha o senhor é coautor então vim aqui trazer os resultados para o senhor dar uma olhada e o que ele fala não não eu não tô interessado sobre o que que vai sobre o assunto do paper senhor fulano de tal doutor Jones né que é o pesquisador não eu não tô interessada no 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 tema do paper não eu só quero que você coloque o meu nome na lista de autores tá então o cara não quer nem saber ele só quer o nome dele lá ele é coautor dentro dos quesitos que a gente viu não né ele vai ser aquele guest lá ou até mesmo o gift né o de presente mas ele não e o que não é ético se fazer né então gente era isso que eu tinha pra falar pra vocês aqui hoje então amanhã a aula de de sábado né do dia 28 vai ser com a Karine sobre quales tá e a gente se vê na semana que vem quando nós começaremos a abordar o processo de submissão tá bom então boa semana aí pra todos um abraço há dúvidas por favor ou no chat do AVA ou no e-mail tá o e-mail deixa eu colocar aqui pra vocês mais uma vez simone.weber arroba ufms ponto br tá manda e-mail institucional com dúvidas e eu respondo vocês tá bom um abraço e aí o e-mail